Alto da Conquista Aqui nós temos malhado Essa parte toda aqui de malhada Malhada Ali nós temos o oceano, tem um navio ali E o porto de Ilhéus também Ali é o porto de Ilhéus Coisa linda Muito bonito Bacana Aquele ali no centro da tela Ali é o Big Meira Da central de abastecimento do malhado E aqui estamos No alto do coqueiro Malhado Ilhéus Bahia Bom, o tempo por aqui estava um pouquinho lubrado Mas clareou que o 9 mais 30 Coisa muito boa Olha essa torre aqui Essas missões de internet Sério lá Sério lá E aí E aí E aí